Fala galera do Android Gamer, quem fala com vocês é o Robson. Galera começando aqui mais um tutorial do canal. Dessa vez o tutorial vai ser simples, porém vocês terão que ter root para poder fazer esse método. O tutorial de hoje vai ser de como desinstalar apps nativos do seu Android, aqueles aplicativos que vem geralmente com as operadoras que vocês não gostam e acabam ocupando espaço no seu Android sem ter motivos. São apps que não funcionam para nada, que só fazem gastar espaço. Aqui estarei mostrando para vocês, de novo estarei dizendo que tem que ter root e por isso na descrição estarei deixando para vocês dois vídeos. O primeiro vai ser de como fazer root no Galaxy Pocket, que é certo você fazer root com aquele método. E outro vídeo que eu mostrei para vocês, três aplicativos para fazer root em seu Android sem precisar de PC. Começando com o tutorial, vocês estarão precisando do aplicativo Titanium Backup. Aqui como vocês podem ver eu já estou com o root aqui, o super usuário. Aqui eu abri o root Titanium Backup aqui. Também deixarei o link dele na descrição. Aqui ele irá verificar se você tem root ou não. E estará carregando aqui a interface dele. Aqui bem-vindo, ok. Serão ok. Aqui depois ok de novo. Depois disso vocês vêm backup e restauração. Aqui. E vocês podem apertar aqui no botão de voltar do seu celular. E aqui vocês escolhem o aplicativo que vocês querem desinstalar. Muito cuidado aqui no aplicativo que você quer desinstalar. Porque se você desinstalar algum aplicativo aqui, exemplo aqui, gerenciador de downloads, pode dar erro no seu celular e você não poder usar ele por muito tempo. Então cuidado a vocês fazerem esse procedimento. Estarei dando uma pausa aqui, escolherei um aplicativo da operadora que irei desinstalar. Bom galera, infelizmente ou felizmente no caso, no meu celular não tem nenhum aplicativo de nenhuma operadora. Então eu irei mostrar esse método com um aplicativo comum mesmo que possa ser desinstalado normal. Mas se for um aplicativo de uma operadora ou um aplicativo que você quer desinstalar e não está desinstalando, funcionará do mesmo jeito. Aqui estarei mostrando para vocês, deixa eu ver um aplicativo aqui. Aqui, DigiClock Widia. Aqui vocês clicam no aplicativo que você quer desinstalar. E aqui vocês terão tendo 5 opções. Backup, congelar, desinstalar, executar aplicativo e limpar dados. Para desinstalar, basta vocês clicarem em desinstalar. E aqui, atenção, não tem nenhum backup da versão, você quer desinstalá-lo. Aí basta vocês clicarem sim e o aplicativo, o jogo, seja lá qual for, será desinstalado. Bom galera, esse foi o mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de se gostei. E favoritário e compartilhar o vídeo com quem você quiser. Na descrição estarei deixando o link do aplicativo que eu usei. Deixarei o link também de como fazer root no Galaxy Pocket. E em qualquer Android sem PC. Também deixarei o link das nossas redes sociais, do Facebook e do Twitter para vocês curtir e seguir. Até o próximo vídeo. Valeu!